Bom, vamos começar então mais um Why Moment Asis de Hi Marcio. Hello Fernanda. Bom, vamos tirar dúvida aí do pessoal que é o que mais tem enxego pra nós, são os e-mails. Vamos começar então as perguntas, né, porque o pessoal tá aí querendo tirar dúvidas. Bom, a Juliana Patrícia, da Ponta da Praia, ela diz Minha filha está no oitavo ano do Fundamental e tem alguma dificuldade no inglês na escola regular. Estou pensando em matriculá-la no IASG para que ela possa ter um melhor rendimento na escola. O conteúdo, Márcio, ele é o mesmo? Ela quer saber se o conteúdo é mesmo? E se estudar em uma escola de idiomas ajuda no desempenho na escola? Muito legal a pergunta da Juliana, porque é uma pergunta muito recorrente dos pais aqui na escola mesmo. O conteúdo, ele é até o mesmo, mas muitas vezes, por exemplo, ela tá no oitavo ano, não é isso? Oitavo ano do Fundamental. Muitas vezes o que a Juliana vê no oitavo ano do Fundamental da escola não é o que ela vai ver quando ela entra aqui no IASG. Por quê? O foco é diferente. Enquanto no grupo regular, na escola regular, muitas vezes, pelo número de alunos em sala ser maior, o foco é na parte gramatical e de vocabulário, aqui o foco é na conversação. Então, muitos alunos nossos chegam, às vezes, no oitavo, nono ano, ou mesmo no ensino médio, fazem um teste de nível e entram no básico. Vendo desde o início, por quê? Porque não conseguem produzir oralmente isso, entendeu? Então, mas dá uma boa base para quem está no colégio. É até a mais, é isso? O que a gente tenta deixar muito claro para os pais é não criar grandes expectativas no início, porque o foco é diferente. Com o passar do tempo, o desempenho começa a fazer toda uma diferença na escola regular, começa a ser muito fácil para eles. Mas, num primeiro momento, a gente não promete milagre, porque o conteúdo gramatical de lá, às vezes, está na frente do que o aluno começa a ver aqui na produção oral. Mas, com certeza, resolve, com certeza alcança e passa, porque a atenção é muito mais individualizada, é um número menor de alunos na sala. E o aluno começa a ver essa diferença e se sentir melhor na escola regular também. Muito bacana. Bom, a pergunta seguinte é do Renato Dantas, do Embarelli, fala Oi, Fernanda, já possuo um bom nível de inglês, uso regularmente no meu trabalho, mas sinto que preciso aprimorar. Pretendo me matricular no IASG em 2012, opa, ano novo aí na escola, quando terminarei a faculdade. Mas, queria dicas do março em relação a como me manter ou praticar em casa por enquanto, usando o meu tempo livre. Renato, legal assim, tem muita coisa que dá para você fazer de casa. Música, ajuda muito você ouvir, tentar pegar a letra, tentar cantar junto, enfim. Filme, aquele filminho que você gosta, final de tarde, nesse friozinho, assista e põe a legenda ali em inglês. Ou, mesmo uma primeira vez, você assiste com a legenda em português, depois você repete, tira a legenda e coloca a legenda em inglês. Vai assimilando, já que você já tem um conhecimento prévio. Internet, site, jogos, é sempre legal. E, havendo a possibilidade, alguém com quem você possa conversar, um amigo no trabalho, não fugir, bater papo. Pega manual para ler, não vai entender nada. Eu, quando pego o manual, eu fico lendo, parece que eu sou bilíngue. O meu marido, o Augusto, vira para mim e fala assim, nossa, você está entendendo? Não, mas alguma palavrinha ou outra a gente sabe. E vai funcionando, mas parece que não, estou brincando do manual. Mas sabe que, às vezes, você começa a forçar ali, peraí, eu entendo essa palavra, entendo a última, qual é o significado, e você fica lendo, lendo, lendo. Você chega no resultado final. É como o método daqui, dentro de um contexto que você não está entendendo nada do que estão falando, mas você sabe que estão falando, por exemplo, de um livro, de livro de poesia. Então, alguma coisa você consegue pegar e aí você vai forçando. É muito isso. Aqui atrás, por exemplo, a gente tem a mini biblioteca aqui. Tem muito adolescente que pega o livro da saga Crepúsculo, que é uma bíblia imensa, é muito grande. Ela não vai conseguir ler. E está num nível pré-intermediário, intermediário, que fala, ah, não vou entender, mas ele já viu o filme, conhece os personagens, conhece a história, já é familiarizado com aquilo. Já leu o livro em português. Já leu em português. Porque jovem, a minha sobrinha, por exemplo, já leu o livro umas cinco vezes cada livro. É, então. E aí é tudo muito mais tranquilo. E gosta porque quer ver o original, quer ver aquilo, quer... O vocabulário aumenta muito, o contato com a língua, aí não sabe uma palavrinha, vai buscar. Tem o gibi, que aí já é uma leitura mais fácil. Tem o gibi, que é muito legal, que é a turma da Mônica em inglês, que é um inglês legal, caprichado, mas com uma carinha mais lúdica, né? Então tem muito jeito legal de aprender aí, Renato. Principalmente aqui em 2012 ele vai aprender muito quando ele vir pra cá. Com certeza. E quanto mais você praticar agora, nesse teu tempo livre, melhor você vai chegar aqui, vai entrar num nível já. Porque aí ele vai fazer o teste de nível com você e você já vai determinar aí em que nível que ele é. Exatamente. Então, ó, trabalha bastante em casa, faz a tua parte, que você pode dar um pulo legal aí pra 2012. O iMoment Iazes, vamos passar e-mail pro pessoal mandar mais dúvidas. Beleza, pode mandar no pessoal se quiserem. Marcio Monteiro, arroba Iazes de ponto com, Iazes de pontadapraia, arroba Iazes de e-mail, ponto com, ponto BR, pontadapraia, arroba Iazes de e-mail, ponto com, ponto BR. Ou pelo telefone. Telefone, 32311885 ou pelo endereço, venham aqui. Pedro Lessa 946, a gente tá de portas abertas pra receber tudo. É isso mesmo, porque as dúvidas, a gente não precisa tirar só aqui no programa, não. Vem tirar dúvida pessoalmente. Com certeza. Conhecer a estrutura da escola. Ah, ainda dá tempo, como a gente falou, intensivo vindo aí em outubro, né, então não precisa esperar 2012 não, 2011 ainda dá pra poder entrar. O iMoment Iazes, anota o endereço, liga, vem visitar, passa o e-mail pro Márcio, pra escola, ou pro programa no ar, que é fvanotearrobaacavodecasa.com.br, que semana que vem a gente tira mais dúvidas. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri